Guilza, junte-se a nós. Hoje o sol não apareceu, é o fim da aventura humana na terra. Meu planeta Deus, fugiremos nós dois na Arca de Noé. Olha bem, meu amor, é o final do Odisseia terrestre, sou Adão e você será. Sai do chão! Minha pequena Eva, o nosso amor na última jonave. Eva, além do infinito eu vou voar, sozinho com você. E voando bem alto, me abraça pelo espaço de um instante. Eva, me cobre com teu corpo e me dá a força pra viver. Meu amor, olha só, hoje o sol não apareceu, é o fim da aventura humana na terra. Meu planeta Deus, fugiremos nós dois na Arca de Noé. Mas olha bem, meu amor, é o final do Odisseia terrestre, sou Adão e você será. Minha pequena Eva, o nosso amor na última jonave. Eva, além do infinito eu vou voar, sozinho com você. E voando bem alto, me abraça pelo espaço de um instante. Eva, me cobre com teu corpo e me dá a força pra viver. E pelo espaço de um instante, afinal não há nada mais. E o céu azul pra gente voar, sobre o rio Beirute ou Madagascar. Toda terra, reduzida a nada, nada mais. Minha pequena Eva, meu amor, é o final do Odisseia terrestre, sou Adão e você será. Minha pequena Eva, minha pequena Eva, o nosso amor na última jonave. Eva, além do infinito eu vou voar, sozinho com você. E voando bem alto, me abraça pelo espaço de um instante. Eva, me cobre com teu corpo e me dá a força pra viver. Eva, me cobre com teu corpo e me dá a força pra viver. Comigo assim! Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza e beleza. Em fevereiro, em fevereiro, eu disse tem carnaval, tem carnaval. Eu tenho um fusk e um violão, sou flamengo e tenho uma negra chamada Tereza. Moro hoje no país tropical Abençoado por Deus e bonito por natureza Que beleza em fevereiro Se tem carnaval, eu tenho um busco e um violão Eu sou flamengo e tenho uma negra chamada Tereza Sam baby, Sam baby, Sam baby Posso não ser um bem de líder, pois é Mas mesmo assim, namorado, gato, papagaio Todo mundo me respeita, pois é Essa é a razão da simpatia, do poder Vire o pé no chão! Eu disse moro, outro país tropical Abençoado por Deus e bonito por natureza Que beleza em fevereiro Tem carnaval, eu tenho um busco e um violão Eu sou flamengo e tenho uma negra chamada Tereza Sou flamengo e tenho um busco e um jovem Vou pedir pra você voltar Vou pedir pra você ficar Eu te amo Eu te quero bem Vou pedir pra você gostar Vou pedir pra você me amar Eu te amo Eu te adoro Meu amor A semana inteira Fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente ama Não pense em dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar De jeito, maneira Não quero dinheiro Quero amor sincero Isso é o que eu espero Grito ao mundo inteiro Não quero dinheiro Eu só quero amar Só quero amar Espero para ver se você vem Não te troco nessa vida por ninguém Porque eu te amo Eu te quero bem Acontece que na vida a gente tem Ser feliz no ser amado por alguém Porque eu te amo Eu te adoro Eu te adoro Meu amor A semana inteira Fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente ama Não pense em dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar De jeito, maneira Não quero dinheiro Quero amor sincero Isso é o que eu espero Grito ao mundo inteiro Não quero dinheiro Eu só quero amar Espero para ver se você vem Não te troco nessa vida por ninguém Não te troco nessa vida por ninguém Dinheiro Quero amor sincero Quero amor sincero Isso é o que eu espero Quer se apaixonar Quer beijar na boca Vai curtir esse som Sente só Tira o pé do chão Se apaixonou por mim assim Mas eu não vivo sem você E você não vivo sem mim Ela me conheceu Tira o pé do chão Eu disse A gente tem que ser para A gente sempre volta Eu levo tapa na cara Eu que apanho Ela chora Sempre rola uma DR Uma amiga fofoqueira Se a filha é um beijo Essa fanática Quem tinha ela nem beira E você não mora assim Ela me conheceu Cachorro Mas eu não vivo sem você E você não vive sem mim Ela me conheceu Cachorro E se apaixonou por mim assim Eu apronto Ela perdoa Eu vou pegando Todo mundo Nessa história Nem a dama E eu sou Ela pronta Eu aperto Eu vou pegando Todo mundo Nessa história Nem a dama E eu sou Vagabundo Para três Quem gostou faz barulho Pode ficar com quem quiser Que eu nem lembro Que tu existe Tomei aí solteiro Não leva chip Pode ficar com quem quiser Que eu nem lembro Que tu existe Tomei aí solteiro Não leva chip Tomei aí solteiro Tomei aí solteiro Não leva chip Eu tô passendo o Lele Show Sou da galera de balsa Seu marcado prazer Seu brigado Mas não carinho Irmão Vieram me contar Que você já tá jogando Tá por aí ficando E toda noite Sai pra curtir Mal terminamos E você nem deu tempo Já tava bebendo Eu sei que a sua intenção É tirar onda Mostrar que tá por cima E eu tô por baixo Querendo botar em mim A fama de cor no alcário Pode ficar com quem quiser Que eu nem lembro Que tu existe Tomei aí Pode ficar com quem quiser Que eu nem lembro Que tu existe Tomei aí solteiro Não leva chip Pode ficar com quem quiser Que eu nem lembro Que tu existe Tomei aí Pode ficar com quem quiser Que eu nem lembro Que tu existe Tomei aí Isso que eu não leva chip Você gosta de dança, meu irmão? Carnaval dos mil e dezessete Conexão, estúdio Gravando tudo ao vivo Alô, amigo Léo Batera Tamo junto, meu irmão E o meu empresário Ela falou, cortou Blocos Lefeiros 2017 Tá com preguiça Junte-se a nós